Música Começamos por uma grande exposição de arte contemporânea da Pinacoteca. Música É uma seleção de cerca de 70 obras, 50 artistas nascidos ou radicados no Brasil e são trabalhos produzidos desde 1980. Música A gente tem uma obra do Valtércio Caldas de 1980 chamada Ping Ping, muito importante dentro da produção dele, mas também com relevo na historiografia recente da arte brasileira. Música Tem um trabalho bastante importante também da Carmela Gross, um trabalho recente da produção recente da Carmela, mas muito significativo. É uma instalação com lâmpadas fluorescentes chamada Uma Casa, uma obra do Tunga, uma instalação chamada True Rouge. É um trabalho de 1997 e é um dos primeiros trabalhos do Tunga em que ele issa as peças que ele reúne nessa instalação. Música Até 31 de janeiro com a entrada a R$ 6,00. Lembrando que aos sábados a entrada é livre. A Pinacoteca fica ao lado da Estação da Luz. No CCBB, você ainda pode conferir a peça Pergunte ao Tempo. Quer dizer que agora eu não acredito mais em Deus? A história da peça é eu encontrando comigo na juventude e ela foi namorada dele na juventude e foi minha namorada na fase madura. Então é um encontro de tempos, né? O ano não importa muito. Ele é de 91, mas eu trago ele para 2010. Com os seus próprios olhos, você está... Ele procura por respostas, ele tem ansiedade em saber o que vai acontecer com ele, né? E aí quando ele se vê deparado com a possibilidade de descobrir tudo isso com uma versão dele vinda do futuro, isso mexe na cabeça dele de um jeito que ele quer entender se ele foi feliz, se ele fez as escolhas certas. Amar de olhos fechados é amar como um cego. Será que adianta a gente perguntar ao tempo? Será que ele tem respostas, né, para a nossa inquietação da existência? Eu acho que isso é um ponto também bem importante que a gente foca no espetáculo, que pelo menos é o que faz, o que cria uma reflexão de quem vem nos assistir. Sessões, às segundas e quartas, às oito da noite. Engraçado que eu ainda nem comemorei o Reveillon de 92 e já estou aqui com você, nossa. Entre as estreias do cinema está Olhos da Justiça. Não seja um cego. Vamos lá. O LAPD só encontrou um corpo de mulher não identificado em uma garagem. O que estamos fazendo aqui, galera? O corpo parece ser blechado dentro e fora. A vida da investigadora do FBI é abalada quando sua filha é assassinada. Para piorar a situação, o suspeito do assassinato não é condenado. Mas ela vai lutar até o fim em busca da verdade, com Julia Roberts e Nicole Kidman. Outro longa com mulheres fortes é o brasileiro Em Três Atos. Na trama, uma intelectual de 80 anos é confrontada com questões da velhice e da morte. Ela volta ao tempo e relembra a época da juventude, quando era bailarina de sucesso e sofre a perda da mãe. O filme tem diálogos inspirados nos escritos de Simone de Beauvoir, com Natália Timber e Andréa Beltrão. Eu amo a juventude. E tem show com a banda Magic. O grupo de raggy canadense volta ao Brasil em janeiro, depois de se apresentar no Rock in Rio deste ano. Donos do hit Root, eles tocam em São Paulo no dia 20 de janeiro no Tom Brasil. A banda também se apresenta em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis. Estas foram as nossas dicas. Boa diversão!